Olá, o Shopping Campo Grande completa 35 anos em 2024. E para falar sobre a trajetória do mais tradicional centro comercial da capital, estamos recebendo a gerente de marketing, Gabriela Alves. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Carla. Obrigada ao JD1 por todo o convite. A gente tem uma satisfação muito grande em poder vir falar um pouquinho sobre o empreendimento também e o trabalho que vem sendo realizado nos últimos anos. Então, agradeço o convite. Nessa edição, também falaremos sobre a programação de comemoração. Gabriela, são 35 anos presentes na capital. Qual é o segredo para manter o Shopping Campo Grande como uma parada obrigatória dos campograndenses? É uma ótima pergunta, Carla. Você comentou 35 anos de um empreendimento que cresceu junto com a cidade e que desenvolveu a cidade como um dos vetores de crescimento. Então, como que eu posso explicar? Qual seria a fórmula do sucesso de 35 anos de ser o principal shopping da capital? Acho que é um misto. Uma boa localização, um mix de lojas que seja completo, que atenda todos os segmentos, todos os públicos. E também um atrativo de entretenimento familiar. A gente foca muito nas famílias, na família jovem, que a gente costuma falar, que são com famílias com crianças pequenas, com filhos pequenos. Então, acho que seriam esses três pilares. Uma ótima localização, onde a gente está na principal avenida da cidade, tem ponto de ônibus, chegada. Então, isso torna acessível o shopping. O segundo ponto é o mix. Como eu comentei, marcas como Lely, Animale, que são aspiracionais. Mas também marcas mais jovens e atuais, como Lacoste, Vans. E também as grandes âncoras, como Ceia, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, que trazem toda uma variedade de públicos para o nosso shopping. E aí, por último, o entretenimento, que a gente foca, como eu comentei, no público familiar. E hoje, esse ano, a gente trouxe Van Gogh. E todo ano a gente tenta se reinventar e trazer novidades nessa área. A gestão do shopping está sempre trabalhando com ações sociais. Por que dessa atuação tão engajada? Bom, acredito que todas as empresas desses últimos anos vêm tentando se consolidar e ter essa visão de longevidade do próprio empreendimento. E, de tal forma, as empresas vêm se atentando mais a ter essa consciência social e também, de certa forma, saber do seu papel aqui na sociedade. E o shopping campeonato, enquanto empreendimento de 35 anos, acredito que tem dois papéis fundamentais. O primeiro é ser um elo de ligação entre a população, entre os clientes e também as instituições que recebem esses donativos, de certa forma, quando eu faço algo mais voltado para a ação social. Vamos supor que seja arrecadação de alimentos. Então, o shopping tem esse papel fundamental, porque às vezes a pessoa está em casa, o cliente, nosso consumidor, e não sabe como chegar até aquela instituição de credibilidade. Então, o shopping acaba atuando, de certa forma, como esse elo de ligação. E o segundo papel seria também poder proporcionar às outras empresas um exemplo, ou, de certa forma, uma referência do que pode ser feito. Então, a gente acredita muito que tem um papel fundamental por ser um empreendimento de 35 anos, por girar uma economia ali. Eu poderia falar para você que a gente gira em torno de 900 milhões em vendas no ano, uma média que o shopping vende. Então, é um valor considerável para um empreendimento comercial do nosso estado, do Mato Grosso do Sul. Então, por ser essa referência, a gente acredita que pode também facilitar e encurtar caminhos para que outras empresas também possam ter essas ações sociais. Então, acho que, falando do shopping Campo Grande, seriam esses dois pontos. Por entender que nós somos um elo, e também por entender que nós somos referência para outras empresas. E aí, falando de Alos, que é administradora hoje do shopping Campo Grande, existe um compromisso com as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde a nossa empresa, a Alos, se comprometeu com o Pacto 2030, que é justamente com 17 objetivos que a gente tem hoje na área de sustentabilidade, na área social, de combate, de fato, à desigualdade social no mundo. Então, a gente tem esse papel como companhia nos 62 shoppings que a gente administra no Brasil. Então, todos os shoppings se esforçam e buscam sempre atingir esses objetivos. Vocês estão planejando alguma ação social ainda para 2024? Você pode revelar para a gente, Gabs? A gente acabou de fazer o Leitura para Todos, que foi feito na Amate, que é uma associação de mães que faz um trabalho muito legal de inclusão. e a gente vem com 600 exemplares de livros e vem e faz essa doação para aquele bairro, faz uma noite de leitura, uma tarde de leitura com as crianças, leva esse entretenimento para esses bairros e acaba tornando acessível também e disseminando a leitura. É um projeto que a gente costuma falar que é um projeto estruturante. E ela acontece em duas edições no ano. Acabou de acontecer uma em junho e a gente vai ter outra, provavelmente, entre setembro e outubro, onde a gente traz novamente uma nova edição de um livro. Esse livro é autoral, então a Alus faz para todos os shoppings da companhia. A gente aqui distribui na média de 600 a 700 livros e a gente dissemina isso na cidade, não só com a Amate, como eu comentei, que a gente vai lá e faz essa ativação junto com as famílias, mas também a gente distribui esses livros para outras instituições da cidade, como o SESC, como até o Projeto Sorrisos Literários, que hoje é da sector da prefeitura. Então, a gente tem várias iniciativas e vários, como que eu posso dizer, agentes públicos que acabam disseminando também e nos ajudando, fazendo essa mensagem ou esse projeto chegar a essas famílias que precisam. No espaço também tem atrações, como o Quinta ao SESC, a Mostras e o mais recente, o Le Cirque. O objetivo é somente atrair pessoas? Com os eventos? Isso. É, o nosso objetivo com os eventos, sim. Acredito que tem um pilar muito importante. Se eu for falar de Van Gogh, tem um objetivo também de posicionamento, por ser um evento que veio a primeira vez no Mato Grosso do Sul, uma exposição imersiva. Então, com o Van Gogh a gente tinha um objetivo, sim, de atração de fluxo, mas também de posicionar o shopping como um palco para novidades, né? Porque isso só estava acontecendo em grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então, a gente tornou, de certa forma, acessível também para o Campo Granense. Para aquela família que muitas vezes não tem a condição de ir até São Paulo para ter acesso a essa exposição imersiva, ela teve um acesso a uma exposição aqui em Campo Grande. Então, para nós é muito importante também posicionar o shopping de forma estratégica e disseminar a cultura de certa forma. E aí, o segundo ponto seria não só atrair o fluxo, mas oferecer um entretenimento de qualidade, com segurança, com estacionamento. Então, isso tudo para nós faz parte da composição de uma memória afetiva, né? Então, quando você fala de Le Circo, eu falo de Van Gogh, muitas vezes as pessoas têm essa memória. Um empreendimento de 35 anos, você vai lembrar, não sei se você é de Campo Grande, né, Carla, mas se você lembrar 10 anos atrás, você provavelmente deve ter algum evento que você se recorda no shopping. Então, a primeira vez que eu fui no circo, a primeira vez que eu fui no cinema. Então, esses eventos, eles têm esse objetivo também de gerar memória afetiva com o shopping. E assim, é também uma fórmula da gente perpetuar a marca e essa ligação com o público de Campo Grande. Sobre as comemorações, você já citou a exposição do Van Gogh e teremos mais alguma programação? Para esse ano... Sobre a comemoração? Para esse ano, a gente tem agora um... De comemoração, a gente vai ter a corrida de 35 anos do shopping, que ela acontece em outubro, no dia 20 de outubro. Inclusive, façam suas inscrições. Mas, além disso, de evento transformacional e diferente que a gente traz, mas, até em primeira mão aqui divulgando, a gente vai ter o Parque Gloob, que é um evento de infláveis, que vai ficar no estacionamento e ele inaugura ali para início de setembro. Legal. Muito obrigada, Khabis, pela sua presença. Fique à vontade para convidar todo mundo para participar das comemorações. Bom, agradeço novamente, Carla, pelo convite. Para a gente é um prazer imenso estar aqui, poder falar um pouco do nosso trabalho e, né, vão ao shopping. É isso. Tadeu noticias.com. A notícia no seu celular.